Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Mas ver-se pela tentação e perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu, é isso uma pena demasiado amarga para quem ama deveras a Deus. Observemos, porém, que é esta a sorte comum das almas santas. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome e, chegando-se a ele, o tentador disse, Se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Depois, foi tentado de presunção, porque o diabo o transportou à cidade santa e o pôs. Sobre o pináculo do templo, ele disse, Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Recomendou-te aos teus anjos e eles te levarão nas palmas das mãos, a fim de que nem sequer tropeces numa pedra. Finalmente, foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, Todas estas coisas te darei. Se prostrado, me adorares. Uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu filho unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Cotes vintimos totes coronamur. Cada vitória é uma nova coroa, diz São Bernardo. Os meios de que nos devemos servir para vencer as tentações são os mesmos que nosso divino Redentor nos ensina com o seu exemplo do Evangelho de hoje. Com Ieio Nasset Quadraginta Diebos Jesus jejuou 40 dias. Para vencermos todas as tentações, e em particular a dois sentidos, é míster que nós também, especialmente neste tempo de quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o Espírito, com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentaves dominum deum tuum. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos em segundo lugar evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, vi suís, e não àquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Vá de satana, vai-te, satanás. Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores, consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma, e em estarmos resolvidos a adorar a Deus nosso Senhor, e servi-lo a Ele só. Oh, quantos há que não cuidam em refrear as suas paixões nascentes, e que imaginam poder servir a dois senhores. Mas depois, ao primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. Oh, meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração. Peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecei a minha fraqueza. Eu vou-lhe peço pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por quarenta dias de toda alimentação, e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse como a qualquer outro filho de Adão. Oh Deus, que purificais a vossa igreja com a anual abstinência quaresmal. Concedei a vossa família, que com boas obras execute o que de vós deseja obter com a sua abstinência. Doce Coração de Maria, sede minha salvação.